Poucos instantes, partida para o Brasil, noventa e dois, e Osanã vai tomando a ponta, atacada por fora pelo Implosba, ou Implosba avança por fora, toma a ponta, junta a cerca interna, Osanã e Implosba ao seu lado. Fla em fim, corre, dois corpos em terceiro, vão contornando a curva do relógio, no ponteiro é Osanã, mantendo um corpo inteiro, Implosba, ocorre em segundo, dois, Fla em fim, terceiro, Falcon Jet em quarto, na quinta colocação vai aparecendo o Village King, os animais já vão contornando a curva do Flamengo, na ponta, Osanã, mantém um Deluxe Implosba, ocorre em segundo, um corpo inteiro, Fla em fim, terceiro, Village King, ocorre em quarto, Falcon Jet em quinto, Man Ray em sexto, por Henri sétimo, Apel, triplo, oitavo, nono, corre, TGPO, na décima colocação, Bob Sky, cruzando a seta dos mil e quinhentos metros, Osanã, ponteiro, mantendo um Deluxe Implosba, ocorre em segundo, um corpo inteiro, Fla em fim, na terceira colocação, Village King, ocorre em quarto, Man Ray em quinto, Falcon Jet em sexto, TGPO, juntinho a cerca, ocorre em sétimo, cruzando a seta dos mil e trezentos metros, Osanã é ponteiro com dois corpos, Implosba, ocorre em segundo, um corpo inteiro, o Lourinho, Fla em fim, corre em terceiro, Village King em quarto, Man Ray quinto, TGPO em sexto, em sétimo, Alarazãozinho, Falcon Jet, oitavo, por Henri, nono, April Drip, na décima colocação, corre above the sky, Os animais vão cruzando a seta dos mil e metros finais, o ponteiro, Osanã tem dois corpos, Implosba, ocorre em segundo, com Village King, Fla em fim, em terceiro, aparecendo Falcon Jet em quarto, lá por fora, vão cruzando a seta dos oitocentos metros, Osanã ponteiro com dois corpos, Implosba, ocorre em segundo, Fla em fim, terceiro, Falcon Jet, corre em quarto, Village King em quinto, TGPO, corre em sexto, contorna uma curva de chegada do Brasil, noventa e doze, Osanã e Ponteiro, Implosba, ocorre em segundo, em terceiro, Fla em fim, com Falcon Jet, cheio de lama, avançando por fora, frente das tribunas especiais, Osanã ponteia, avança por Henri, avança Falcon Jet, e avança Fla em fim, pela linha dois, Fla em fim, tomou a ponta, o lorinho tem cabeça, Falcon Jet, por Henri, avança por fora, Fla em fim, ponteia, por Henri, avança por fora, pela linha dois, Falcon Jet, na ponta, Fla em fim, cabeça e pescoço, Falcon Jet, os dois agarrados, Juvenal e Ricardo, cabeça a cabeça, quem vai levar? Fla em fim, livrou cabeça, Fla em fim, voltou por dentro, emparelhados, cabeça a cabeça, Falcon Jet, livrou cabeça, na faixa final, vitória espetacular de Falcon Jet, primeira do Ricardo no Brasil, espetacular triunfo de Falcon Jet no Brasil, noventa e dois, Ricardo agradece a Deus, levanta a mão, levanta os braços, lá vai Falcon Jet, vencedor do Brasil, espetacular, a vitória de um grande jockey, a vitória da seriedade, a vitória da categoria, a vitória do jockey, que emociona a todos, o exemplo de profissional, vitória de Fla em fim, merecida como nunca, a vitória desse jovem jockey, extraordinário, Jota Ricardo. E aí E aí E aí Obrigado. E é mais um Gadir a ganhar, mais um Gadir a ganhar Grupo 1, hein? É, o páreo foi confirmado, aí é o fim do Ricardo, o páreo foi confirmado e estaremos depois assistindo o replay e também depois a reta frontal. Está aí o Ricardo com seu filho comemorando a vitória.